E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, vou fazer um vídeo aqui de controle remoto para Android TV. Esse controle remoto aqui é o original da minha televisão. Aconteceu um acidente aqui em casa e quebrou ele. Eu procurei dele no Mercado Livre, pela internet não achei, só achei dele na autorizada. E pessoal, vocês não vão acreditar. A autorizada aqui em São Paulo me cobrou R$200,00 nesse controle. R$200,00 nesse controle. Ainda tinha que encomendar. Tá pessoal, é um absurdo. Por que é um absurdo? Pessoal, quem acompanha os meus vídeos sabe o quanto que eu critiquei esse controle da TV Filco. E ele acaba muito com a experiência de usar o Android TV na TV Filco. Eu tenho uma TV Filco aqui, é uma Q20 AGBLS. De 2020. E muitas vezes usando esse controle aqui, parecia que a TV Filco estava travando. O Android da TV estava travando. Você ia mudar de um aplicativo para outro, dava uma travada. Mas na verdade era o controle, tá pessoal? Péssimo. Então, eu comecei a usar esse daqui. Tá? Eu já tinha ele aqui em casa. Ele é conectado na TV por esse adaptador. Ele funciona muito bem, pessoal. Mas eu não gostei desse modelo de usar ele com frequência, né? Eu só gosto de usar ele quando precisa escrever alguma coisa. Mas com frequência não. Ele não é muito intuitivo. Tá pessoal? Mas ele funciona muito bem na TV. Se você tem esse controle em casa aqui e quiser testar na TV, pode testar que vai funcionar muito bem. Tá? Aí eu entrei na Shopee, né? No Mercado Livre. E achei esse controle aqui. Vou falar um pouco sobre ele. É um controle da TV Filco. Mas não é desse modelo. Tá pessoal? Então eu comprei. Para testar mesmo. Eu paguei nesse controle aqui, pessoal. Inacreditavelmente. R$12,50. Já com frete, tá? R$12,50. Ele tem os botões indicados. Funciona todos. Todos os botões funcionam. Mas esse aqui, pessoal. Aqui que está o porém, tá pessoal? Se esse aqui funcionasse. Tá? Eu ia indicar esse controle para você e substituir essa porcaria aqui. Ele não tem comando de voz. Tá? Mas para mim é diferente. Mas o problema desse controle está aqui. Então eu vou entrar aqui. Apertar aqui. O YouTube. Vou colocar aqui o Prime Video. Deixa eu abrir o Prime. Deixa eu abrir o Netflix. Tá pessoal? Funciona muito bem esse controle. Tá pessoal? Muito bem realmente. O Netflix meu está deslogado. Então vai demorar um pouco mais. Tá? Mas qual que é o problema desse controle aqui, pessoal? É aqui, ó. A casinha aqui deveria voltar. Tá? Para o... Patela inicial. Mas ele na verdade abre. Como vocês podem ver ali, ó. Ele na verdade abre o... A seleção de... A seleção de entradas da TV. Tá? É... Mas o resto funciona muito bem, tá pessoal? Como vocês podem ver. Deixa eu tirar ali da... Pronto. Mas como vocês podem ver, funciona muito bem. Então, esse é o porém, pessoal. Quando você entra, como é que você vai voltar para a tela inicial? Você não tem como voltar. Então, se tivesse como voltar para a tela inicial. Para você escolher o aplicativo que você quer usar. Eu indicaria esse controle aqui tranquilamente. Tá pessoal? Pelo custo. E principalmente porque ele funciona muito bem. Deixa eu voltar lá para... Para o menu principal. O menu principal está ali, ó. Tá pessoal? Ele funciona melhor que o controle original. Ele não dá as engasgadas, tá? Que o controle original dá. Então, você vê que... O controle da Philco realmente é péssimo. Um controle de 12,50 consegue ter botões melhores que o controle original da Philco. Tá? 12,50 melhor que esse controle. Os botões. Funciona perfeitamente os botões. No Android TV. Aí eu comprei um terceiro controle que não está aqui. Tá pessoal? É... Um controle... Um Air Mouse. Na China também. Ele não está aqui porque eu já vendi ele. Tá? Ele não tinha comandos de voz. Tá? Ele é um Air Mouse simples. Mas ele também pecava como esse controle original peca. Tá? Os botões. Os botões não eram muito bons. Tá? Então, eu acabei vendendo ele. E depois eu peguei esse controle aqui. Tá pessoal? Esse controle aqui, pessoal. É... Ele tem várias... Vários nomes, né? Vários modelos. No AliExpress. Acho que dependendo do fabricante. Não é fabricante só que fabrica ele. Ou então, é um alguém... Algum fabricante que fabrica, vende para outras empresas. E elas colocam o nome, né? Esse aqui é Q40. Mas tem outras... Tem outros modelos, tá? Mas esse modelinho aqui, ó. Só de você ver ele aqui, eu não tenho erro. Ele é excelente, pessoal. Funciona. Mas muito melhor que o controle original. Muito melhor. Ele tem já o teclado aqui, ó. Como vocês podem ver, funciona muito bem. Aqui também a questão do mouse, né? Ele tem a opção do Air Mouse. Você aperta aqui o botão, ó. Tá pessoal? Cadê o Air Mouse ali, ó? Olha lá. A setinha, tá? Então, se você aperta ali o botão, ele funciona, ó. Tá? E para desativar, é só apertar de novo. Ele tem iluminação. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Se está dando para ver aí, ó. Então, quando você vir aqui, ó. Iluminação... Sempre fica acesa a parte de cima. Então, apaga de baixo. Olha lá. Apaga de baixo. E acende de cima. Então, virou automático. Tá pessoal? E funciona muito bem. Ele tem um comando de voz. Tá? Deixa eu apagar aqui a iluminação. Ele tem aqui o comando de voz. Que funciona muito bem também. Teste, 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 teste. Então, ele funciona muito bem. Comando de voz. Tá? Então, pessoal. Minha dica, pessoal. Para quem tem esse controle aqui. Ou para quem tem qualquer outra TV, né. Pode ser TCL, JVC, Sony. Se o controle deu defeito. Ou se você está com dificuldade com o controle original. Eu indico muito esse controle aqui, pessoal. Tá? Indico demais ele. Esse controle aqui, pessoal. O valor dele no AliExpress é R$115, R$110. Até por R$100 eu já vi, tá pessoal? Esse aqui eu paguei R$40 e poucos reais. Menos R$50. Já com o frete. Com o cupom que apareceu no dia lá. Eu aproveitei e usei. E deu certo. E eu paguei R$40 e poucos reais, tá pessoal? Foi realmente um preço absurdo para um controle com essa qualidade. Tá? Tendo em vista que o controle original está R$200. Isso no AliExpress, tá pessoal? E vale muito a pena pagar R$110. Eu paguei R$40 e poucos. Já valeu demais. Mas R$110 ainda vale muito a pena, tá? No Brasil eu procurei esse controle para comprar. Tá? Eu achei no Mercado Livre. Eu achei com compra internacional por R$130. Mas qual a diferença? É melhor você comprar direto no AliExpress. E eu achei já disponível no Brasil. Já disponível no Brasil, pessoal. Quem tem esse controle aqui está pedindo R$200. Aí eu acho que não compensa. Pode pegar na China. Está vindo muito rápido. Esse aqui, ele demorou uns 15 dias para me receber. Mas ele ficou 5 dias parado na alfândega. Não fui taxado, nada disso. Não paguei nada. Nenhuma taxa extra do correio, nada. Aliás, pessoal. Para quem não está sabendo. Minhas últimas encomendas do AliExpress não estão sendo mais entregues pelo correio. Está sendo entregues por uma transportadora. Provavelmente do AliExpress. Não sei dizer também. E está chegando muito rápido. O meu outro controle chegou em 11 dias. O outro controle que eu acabei já vendendo. Chegou em 11 dias. Esse aqui chegou em 15. Meu SSD demorou menos de 10 dias para receber. Então, pessoal, eu conselho bastante vocês a comprar diretamente no AliExpress. Então é isso aí, pessoal. Só fiz um vídeo realmente aí para quem tem dúvidas se esse controle vai funcionar na TV. No Android TV. Principalmente na Filco. Na Filco funcionou perfeitamente. E eu recomendo demais, pessoal. É uma compra que não tem arrependimentos. É muito melhor que o controle original. Beleza, pessoal? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Vou tentar responder. Eu estou meio sem tempo ultimamente por causa do meu trabalho. Mas eu vou tentar responder. Beleza? Abraços. Fui. Abraços. 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 Obrigado.